Essa casa dessa bruxa não chega nunca, eu não suporto andar, ainda mais que esses trecos nos meus braços, você sabe que dói, né? Você tá brava por quê? É, mas eu vi isso parece. Você parece brava? Não, não, é que eu tava pensando naquele cara de novo. Ah, de quem? Aqui fez tudo aquilo. Ah, sim. Ele... Ah, não liga pra ele. Tá, mas ó. Ai, minhas costas, minhas costas, ai meu Deus do céu. Hã? Oi. Você falou comigo? Boa tarde. Mas não tô te chutando. Mas é possível. Olha só, tá me ouvindo aqui? Ah, tá me ouvindo? Não, não tô te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Não, não tô te ouvindo. Mas não é possível. Eu faço o quê? É possível sim, eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Não, tem que eu falar mais alto? Não, presta atenção, olha só, a gente tá procurando a casa da bruxa. Você sabe onde ela fica? Ah, sim, ela vai ali na frente. Se eu fosse vocês, eu ia lá, porque ela vai fazer uma surpresa muito legal. Olha, tem muita coisa legal, bonita e gostosa. Ah, você tá recomendo que a gente vai na casa de uma bruxa? Não, o caralho não vai não. Essa véia é meio doida. Eu tenho que ir pro bingo. Ela é meio louca, né? Ela é meio doida. Eu acho que não dá pra acompanhar. Ué? Pra onde ela foi? Ela tava ali, não tava? Eu vi ela agora há pouco ali. Eu também vi. Tá, a gente não tem tempo pra ficar conversando. Seu tio tá... É... Ele faleceu, né? Tecnicamente. A gente tem um tempo pra salvar ele. Vem. É, eu acho. Ei, só de entrar aqui, eu sinto a mana dela. Ela é bem poderosa. Tá. Sério? Aham. Eu consigo sentir o poder dela de longe. Ai, que medo. Eu acho melhor a gente não entrar. Calma, 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 uma bruxa. Ela não vai fazer nada. Como você sabe? Sim, salabim, sim, salabim. Por essa porta vai entrar meu futuro namoradinho. Eu entro na frente. Namoradinha. É... Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Então. Vocês entraram na minha casa sem bater na porta. Que falta de tucação. Desculpa. Bate na porta, você também mostrou. Pronto. Tá bom. Agora sim, posso entrar. Agora pergunta, pode entrar? Posso entrar? Dá licença. Pode. É que a gente tá meio sem tempo, sabe? É... Ah, eu tenho pernodade, meu caro guaxinim. Guaxinim? Tudo bem. Eu ouvi dizer que você se chama... Lã. Bloco. É, eu gosto de Lã. Hã? É interessa. Tudo bem. Olha só. Presta atenção. Eu preciso da sua ajuda. É... Vai depender do que você quer, né? É... O tio dela faleceu. E tem menos de duas horas. Se eu preciso de um jeito de salvar a vida dele. Tem como? Ah, isso aí é fácil. É... Fácil? Fácil. E porra, eu vou viver uma pessoa se ela tiver morrido nas últimas 24 horas. Então como fazem só duas horas, ainda restam 22 horas. Sim, eu sou boa em matemática. Ah, sim. E será que você poderia ajudar a gente ou entregar algum tipo? Eu, 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 eu. Como que funciona? Eu posso. É um tipo de magia, a função. É... Como assim não vai ser de graça? Tudo tem seu preço, pequeno gafanhoto e pequena gafanhota. É... Tudo tem seu preço. Sim. Essa... Essa bruxa tá meitando. Ela tem uma mana gigante. 20 barras de ouro. 20 barras de ouro? Barra? Barras de ouro? Vocês puderem... Eu... Pode trazer blocos também. Vocês decidem. Ah, bloco? Você acha que a gente tem bloco de ouro? Eu... Não, filho. Eu não sei. Eu sou uma bruxa de 450 milhões de anos. Você acha que eu tenho tempo pra conversar com você? Tudo bem, senhorita mana. Quer dizer... É... Mas dá? O que a gente vai fazer? Eu não tenho esse dinheiro. Eu não trouxe nada. É... E esse colar seu aí? Meu colar? É. Não, não. É da minha avó. Eu não posso. Ah, tá bom. Tá. É... Sei lá. Tem alguma outra coisa? Tem sim. Só espera um minutinho. Ok. Sem salar bem, sem salar bom. Me dê o poder da visão. Ah, o poder da visão? Você até que é bonitinho, meu pequeno gozinho. Gostei aí? O quê? E se tiver você mesmo? Eu já entendi. Sama pra mim. Eu já entendi. É. Eu não. Eu não entendi. É um beijinho que eu já... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não dá. Não dá. Por que? Não dá. Por que não? Por que não pode? Por que não pode? Não pode? Isso é... Isso é errado. Não pode. É... Tá bom, né? É... Lux, eu preciso falar com você. É, eu não dei o tempo do mundo, não. Preciso fazer minha sopa. É, só um minuto. Presta atenção. É seu tio. Eu só vou dar um beijo nela. Eu entendo com o colar. Não, 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 não. É um colar da tua avó. Não, não. Presta atenção. Olha só. Eu já percebi. Essa bruxa não é uma bruxa qualquer. Ela consegue drenar a mana da pessoa. E ela percebeu que eu tenho muita mana. Entendeu? É... E você parece meio brava. Olha, é só um beijo. Fica tranquila. É só um beijo. Ahn? É, tá bom. É... Eu acho que... Peraí. Eu não pensei bem. Se ela drenar a minha mana toda, eu posso ir de... Next. Eu posso falecer. É uma perda. Eu tô ficando cansada. Olha só. É... Eu entendi. Vai me dar um beijinho. Eu entendi o seu jogo. Você vai drenar toda a minha mana e eu vou virar um cadáver, né? Senhorita bruxa. Não. Não, eu vou recusar isso. O que é isso? O que é isso? O que você tá fazendo? O que é imbatível? Eu não gostei. Ela... Ela não é imbatível. Ela tem poderes. Na verdade... É... Tudo bem. Ô... É... Na verdade, não. Deixa quieto. Esse negócio de mana aí, não. Olha, eu tô com a poção aqui. Você decide. Você quer ela? Olha, então tá bom. Já que você não quer ser meu, deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. O que é... O que é isso? O que é que tá... Eu não sei. Ela tirou minhas... Minhas algemas. Ela é muito poderosa. Você é tão bonita. É o quê? Eu não fiz isso, eu fui controlado Pela bruxa e minhas rodinhas voltaram Tá, ela é bem mais forte do que eu pensava A gente precisa sair daqui Ai, ai, por que você tá me batendo, o que eu fiz? Ai, 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 mas precisava me dar um soco Tudo bem, fez o que eu quis Me dá a poção Calma, tá marcado Ai, ai, mas para de me dar os... Deixa eu marcar do outro lado, então Não, 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 não Me dá a poção As palavrinhas mágicas Por favor, senhorita bruxa Não é isso que eu quero É... você quer que eu fale o quê? Te amo, minha princesa Não, não, me segue essa poção agora, eu vou te amassuar Ai, 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 não é possível Tá bom, tá bom Eu sou a bruxa aqui Te amo, minha princesa Isso não me afeta, tá, querida Tudo bem Ah, mas... Ah, não é possível O que que essa garota... O que que essa bruxa tem? Ela é muito poderosa Tá, ok Presta atenção Ó, repense bem, a poção tá bem perto Já, já foi Já me... Me dá logo a poção Não, já beijou Era esse o troço, não era? Eu já falei o que eu tinha que falar Ai, tá bom Eu vou surtar, eu vou surtar Tá Ó, ó Eu já brinquei muito com você, tá? Já brinquei muito com os dois É, você se divertiu Cadê a poção? Tá aqui Obrigado Ah, tudo cuidado Tá, tem uma velhinha fingindo ficar com dor nas costas ali na frente Ela devora humanos, tchau Uhum Tá A velhinha sou eu Ô, Lux Presta atenção Essa maga, essa maga, essa bruxa Ela era três vezes mais forte Ela enganava as pessoas Eu consigo sentir isso Através da mana dela É... Por que você tá muito nervosa? Eu, hein Vamos voltar logo pra salvar o seu tio Você esqueceu Eu estou aqui com a poção na vida E o seu tio vai ficar bem É verdade O meu tio Vamos, vamos salvar o meu tio É verdade, é verdade Isso é o mais importante O meu tio Depois a gente conversa Vamos, vamos, vamos O seu tio Vai, vai, vai Rápido Ok Se bem que tem 24 horas, né? O que você acha, né? Esperar 23 horas Para com isso É brincadeira Tá bom, vai Agora eu só preciso usar essa poção Será que vai funcionar mesmo? Ah Finalmente Você passou na frente Você viu que eu acabei de quebrar a poção na tua frente Eu espero que tenha funcionado Pelo menos o Link deve ter passado por ele Quebrou a poção? Eita, eita É um zumbi Ele tá aparecendo Você quebrou a poção, sim Funcionou É o que importa Eu usei em mim mesmo Melhor Eu não Peraí, é você mesmo? Tá vivo? Od Tá tudo bem, Od Eu tava morto Eu juro que eu tava morto Sim Você levou uma facada no peito Exatamente O que você tá fazendo aqui? É Eu te salvei, cara Nós te salvamos, no caso É Eu Não era pra estar aqui O que? Ai, será que eu tô com uma dor de cabeça Isso aqui não para nunca Olha Você Você foi morta E a gente pegou uma poção de uma bruxa E te ressuscitou É o que aconteceu? Não precisava falar isso Que ele virou muito bruxo por causa de uma bruxa Ah Ai, eu nem te explico como eu consegui ela Ele falou com bruxa É Na verdade fui eu Não vou te explicar como você conseguiu Fui eu Você entrou em contato com bruxa? É, ele entrou em contato Bem em contato com uma bruxa É, eu não entrei em contato com nenhuma bruxa Ai, eu não quero nem saber É Eu vou, eu vou ao seguinte Eu vou Deixa eu descansar um pouquinho Aí depois eu quero saber de tudo Tudo bem Eu também tô precisando descansar Cão E você Tá na hora de voltar, não tá não? Lux! Oi, oi, oi O que foi? Não tá na hora de você voltar Voltar? Não, eu preciso ajudar Eu preciso ajudar ele Eu não posso Não posso deixar ele É Olha, vai descansar Você tá precisando descansar, tá bom? E você tem muita coisa pra você preocupar É, você acabou de voltar à vida Por causa de uma bruxa É uma coisa muito, né? Não repete isso não Tá me achando Ai, tá me achando Tá me achando Tá me achando Lux, quando você vai contar pra ele que você saiu do reino por vontade própria? Quando é que você vai contar pro seu tio que você tá foragida do reino? Esse seu pai descobrir? É Eu não sei o que vai acontecer Eu vou perversar Eu preciso contar pra ele Eu tenho coragem Sai imediatamente desta casa E se renda para o reino É, não tem jeito Bisioneiro de 100 anos Ora, ora Eu conheço essa voz Não, a gente não vai se esconder Ora, ora Se não é o frangote Correio voltou com o rei Então você é o tal bandido Bandido? É, sim Aquele que raptou A minha queridíssima filha Ah, sim Eu rapidei ela, né? Não, não Ninguém me raptou Sim, eu rapidei ela Então, filha Viemos ao seu resgate Você não passará impune Pegará uma prisão de 100 anos Pela raptura Eu não posso esperar 100 anos? Talvez eu teria que ficar 200 anos Pra acabar com o rei também Vai ficar 200 também Eu não posso acabar com seu pai, né? Só que eu não quero sujar a minha roupinha de sangue Mas eu posso acabar com o guarda dele Guarda Que? Não, não, não Deixa que eu faça isso Não É É Princesa, fica longe disso Vem longe disso Eu só preciso Pegar Eu só preciso dos seus poderes Vem cá Não, você não vai acontecer Isso Pronto Agora Monstro terrível Ah, isso Monstro terrível Agora eu preciso acabar com você Isso Peraí Me dá os seus poderes Eu só preciso Não Me dá os seus poderes Dá os seus poderes Vai logo Isso Agora sim, ô cavaleiro Eu te derrotei já uma vez Agora eu só preciso derrotar outra vez Vem cá Não vai não Ah, você acha que é bom fazendo isso? Sim Tá, você se esqueceu Mas eu vou revelar um bom segredo pra vocês Sabe a princesinha de vocês? Tem poderes E vocês sabem que é proibido ter poderes no reino, não é mesmo? Tá mentindo, tá mentindo Não tô mentindo Volta aqui Toma Acabe com ele, guarda Pode deixar Não, mas Ok, ok, ok Tá Volta aqui Ainda não acabou Ok, ok, ok Inclusive esses guardas aqui Eu também tenho que acabar com eles Ok Ah, três contra um Agora fica melhor Não, me deixa falar Mas você vai acabar com os guardas Não Eu não vou deixar Eu já consigo usar seus poderes Beleza? Ok Eu só preciso canalizar O poder dela Beleza? Isso Poder da luz Toma Mais uma vez Eu só preciso acabar com todos Todos, todos Guarda Você também Guarda Você acha que vai escapar de mim? Não vai ser dessa vez que vou deixar esse vídeo Beleza Se poder me pegar Eu sou capaz de morrer Ah Vai ser capaz de morrer Pode deixar Beleza? Toma essa Poder da luz Isso Acaba com esses aqui também Falta pouco Você trouxe o excesso Pra acabar comigo? Foi isso? Apenas isso? Beleza? E Ataque Não guarda Isso Lux Não se meta Se você fazer isso Eu não sei o que seu pai É capaz de fazer com você Ai Tem muitos Agora juntão Todo mundo pra cima dele Beleza Não, não, não Ai Beleza, beleza Só preciso ganhar um pouco de tempo Todo mundo junto Eu consegue gravar com ele rapidinho Não Ok, ok Agora vai Toma Isso Consegui, consegui Beleza Falta pouco Ai A minha mana tá acabando Desse jeito eu vou ficar sem mana Lux Fica longe Beleza Falta só você agora Toma essa Beleza Eu não tenho mais poderes Toma essa Fica longe Meu Deus Agora falta só você Não Não Agora você vai devolver os meus poderes Seu maldito Tudo bem Fica com seus poderes Não precisa Prepare-se pra morrer Para o grande Eu sou o rei a tua Eu vou acabar com você Vou acabar com você sim Pode deixar E depois eu vou acabar com você Vou acabar com a revolução Fica longe Eu vou resolver isso Não Ele é poderoso Não Não Ai Porque eu não consigo sair O que você fez comigo Agora Agora eu entendi Foi derrotado E será Executado Não Seu Lux Pera Eu tenho uma ideia A morte é fácil pra ele A morte é fácil pra ele Sim Vamos punir ele Tem certeza? Porque a sua Eu vou matar minha espada Não, não Pera Se é isso que ele quer Pra que você vai matar ele? Vamos fazer algo melhor Punir ele Algo melhor do que a morte Tortura? Sim Vamos fazer Vamos fazer que os 100 anos Sejam os piores anos da vida Não Eu não vou voltar pra aquela prisão Ele é inocente Durante 100 anos Não, eu não volto Vamos punir ele Com tudo que a gente tem Agora entendi Armas Facas e tudo mais Você proíbe que existem pessoas Que tem poderes nesse reino Mas a sua espada tem poderes Não é mesmo? Olha aqui garoto Você cometeu um crime E irá pagar por ele Ele não fez nada disso Ele não fez nada Você vai pagar por tudo Com torturas e sofrências Durante 100 anos Um dia eu vou escapar E quando escapar Eu vou fazer minha revolução Escapar? Nós somos o reino mais perigoso De todos No quesito de escapar Você vai pagar por tudo Que fizeste Ao sequestrar a minha filha